Bom dia para todos e bom dia a você que está sempre conosco aqui no canal Metrolinha, são 7 horas e 45 minutos, hoje é segunda-feira, o tempo amanheceu chuvoso mas agora o céu se abriu, a chuva deu uma trégua e hoje nós vamos percorrer os trilhos do metrô saindo daqui da trincheira até alcançar a estação Pirajá, passando pela estação Campinas de Pirajá, esse trecho que nós vamos percorrer é o trecho que será feito o primeiro teste do metrô saindo da estação Pirajá até alcançar a futura estação Águas Claras no bairro de Águas Claras. A viagem teste do tramo 3 da linha 1 do metrô de Salvador vai acontecer dia 26 de setembro com a presença do governador Rui Costa que confirmou no dia 14 a sua presença nos testes da linha do metrô até o bairro de Águas Claras. Mas antes deste teste oficial que será realizado dia 26, dia 21 e dia 22 serão feitos testes testes nesse trecho saindo de Pirajá até a estação Águas Claras para mostrar que está tudo ok com os trilhos e em pleno funcionamento. Compreendido entre Pirajá e Águas Claras, o segmento terá duas novas estações e 5,5 km de trânsito de extensão. A obra está avaliada de mais de 430 milhões de reais e está sendo realizada pelo consórcio formado pelas construtoras Camargo Corrêa Infra, CC Infra, Transformadores Serviços de Energia das Américas TSA e Engenharia Projeto Construtoria EPC que foram declaradas vencedoras da licitação em 2019. Acompanhe aí o trecho entre a trincheira do metrô até chegar na estação Pirajá mostrando para você o estilo que já estão totalmente pronto para ser realizado o primeiro teste. Acompanhe aí o trecho entre a trincheira do metrô até chegar na estação. Acompanhe aí o trecho entre a trincheira do metrô até chegar na estação. Acompanhe aí o trecho entre a trincheira do metrô até chegar na estação. Acompanhe aí o trecho entre a trincheira do metrô até chegar na estação. Acompanhe aí o trecho entre a trincheira do metrô até chegar na estação. Acompanhe aí o trecho entre a trincheira do metrô até chegar na estação. E aí 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 como acontece a mudança de um lado para o outro já estamos chegando aqui na estação Campina de Pirajá está totalmente coberta e pronto para o teste para o dia 26 de setembro que será realizado com a presença do Governo do Estado Rui Costa saindo da estação Pirajá até alcançar a futura estação Águas Clara no bairro de Águas Clara já estamos passando aqui por dentro da estação Campina de Pirajá você está observando que os trilhos do lado direito sentido Pirajá ainda não foram colocados sendo que o teste do dia 26 de setembro será feito com os trilhos saindo da estação Pirajá do lado direito sentido terminar Águas Clara no bairro de Águas Clara mas antes do dia 26 será feito um teste no dia 21 e 22 com a passagem do metrô para testar os trilhos até o bairro de Águas Clara continue assistindo e curta aí os trilhos que eu estou percorrendo saindo da trincheira do metrô até alcançar a estação Pirajá no bairro de Pirajá do obrigado o o o o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Já passamos da estação Campinas de Pirajá, você está vendo aí a frente o caminhão de alinhamento ferroviário que está fazendo os últimos ajustes para que no dia 26 possa acontecer o primeiro teste. Vocês estão vendo a estação Campinas de Pirajá e vamos continuar com a nossa jornada percorrendo aqui os trilhos até chegar à estação Pirajá. Nos acompanhe. E aí 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 Chegamos aqui no balanço sucessivo, você está vendo aí a BR-324 e lá o fundo viaduto da ligação Lobato-Pirajá. Estamos aqui em cima do balanço sucessivo e vamos continuar com a nossa jornada, a nossa caminhada pelos trilhos até chegar à estação terminal Pirajá. Lembrando a todos os inscritos e a todos os colaboradores do nosso canal que o teste vai acontecer dia 26 com o metrô saindo da estação Pirajá até alcançar a estação terminal Águas Claras. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri São 8 horas e 10 minutos, nós já passamos aqui do balanço sucessivo. Estamos aqui já próximo ao viaduto da ligação Lobato-Pirajá. Vocês já estão vendo aí o segundo caminhão de alinhamento ferroviário. Já estamos há 25 minutos caminhando aqui pelos trilhos até chegar à estação Pirajá. Lembrando a todos os colaboradores e aos nossos inscritos que o primeiro teste será dia 26 de setembro. Vocês estão vendo aí uma falha nos trilhos, está separado, mas deve ser corrigido esta semana. Certo? Estamos mostrando para você com exclusividade do Metrolinhão. Vamos continuar com a nossa jornada. Veja aí o caminhão de alinhamento ferroviário em detalhe. Está percorrendo os trilhos para ver se encontram alguma falha. de ida e de volta nos testes do Metrolinhão do dia 26 de setembro vindouro. Já estamos chegando, pessoal. O daqui um giro, novamente o caminhão ferroviário. E vocês já estão vendo aí o viaduto da ligação Lobato-Pirajá-Japorto da estação Terminal Pirajá. Estamos passando aqui por debaixo do viaduto da aliação Lobato-Pirajá-Japorto da linha azul do corredor transversal 1. E já chegando aqui próximo à estação Terminal Pirajá, que vai mudar de nomenclatura. Será apenas estação Pirajá e não mais terminal, sendo que o terminal será na estação Águas-Claras. Estamos nos aproximando. Chegando aqui já próximo à estação Terminal Pirajá, são 8 horas e 21 minutos, chegando aqui já na estação Terminal Pirajá. Já estamos aqui chegando, saímos da trincheira do metrô às 7 horas e 45 minutos e levamos cerca de 35 minutos caminhando da trincheira do metrô com algumas paradas até chegar aqui na estação Terminal Pirajá. Lembrando de novo aos inscritos e aos colaboradores, que a estação Terminal Pirajá vai mudar de nomenclatura. Vai passar a se chamar apenas Terminal Pirajá, sendo que o terminal será na estação Águas-Claras. Estamos aqui chegando. E chegamos aqui na estação Terminal Pirajá. É isso aí pessoal, esse é o vídeo. Se você gosta do tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura, clique aqui embaixo na palavra inscrever, dê aquele like, compartilhe nossos vídeos e não deixe de comentar nos vídeos do nosso canal. Ative o sininho para receber notificações de vídeos sobre o tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Eu quero agradecer a cada um de vocês inscritos e a cada um de vocês colaboradores que nos acompanharam nessa jornada até chegar aqui na estação Terminal Pirajá. Estamos aqui chegando, chegamos. Eu vou subir aqui essas escadas do lado direito para mostrar para vocês a estação Terminal Pirajá. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto, viu? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.